A minha vinda para cá, vindo do Colégio Militar, foi um pedido meu para o nosso comandante-geral, porque a gente se forma e o nosso grande desejo é ser comandante. Eu estive nos colégios militares por cinco anos, constituindo o primeiro colégio fora da capital e criei os demais colégios que estão fora da capital. Acabei assumindo toda a coordenação deles e isso fez com que a minha carreira se voltasse muito para a área da educação. Mas a minha formação é de policial militar, então foi esse o meu pedido, que após cinco anos eu conseguisse assumir o comando de um batalhão e, em especial, o batalhão de caçador. Tive a grata satisfação de ser aceito, mas infelizmente a situação que me fez vir para cá não foi tão satisfatória, foi triste porque aconteceu o falecimento do Tenente Coronel Medeiros, mas eu vim para cá satisfeito, infeliz, muito contente e espero conseguir desempenhar um papel muito bom junto à sociedade. Qual será a metodologia de trabalho do senhor aqui no 15º Batalhão? Vim sendo feito um trabalho muito bom, a gente quer dar continuidade a esse trabalho. Vamos ter algumas mudanças, não na natividade em si, mas a gente quer uma aproximação mais social. Então, estamos criando, já elaborando projetos em cima da própria cavalaria, para trabalhos com a educação especial, para trabalhos com a ecoterapia, fazer voltar mais o batalhão para a sociedade e voltar principalmente para as comunidades assistenciais. Espero participar sempre de todas as ações comunitárias, de todas as ações da sociedade aqui de Caçador e região, porque é um perfil meu esse envolvimento social. O 15º Batalhão abrange diversos municípios da região. O senhor já fez os primeiros contatos com as demais corporações? Eu já estive aqui, em período anterior, já fazendo contatos prévios com os comandantes dos municípios, como dentro das companhias isoladas, para que a gente consiga fazer um alinhamento de ações, não só em Caçador, mas em toda a região. Coronel, estamos em um período de pandemia e em todo o Estado ocorre um aumento de ocorrências de perturbação do sossego e aglomerações. Existe um plano para trabalhar em situações como essa? Existe um planejamento, que não é só de Caçador, mas um planejamento a nível de Estado, onde a gente atua numa sala de situação, onde a gente faz estudo de casos, todos os casos individualizados, tendo uma resposta do pronto emprego nesse tipo de ocorrência.